Alô! Alô, tem gente aí! Por que os artistas vieram para cá e por que as pessoas vieram para Embudas Artes? As duas coisas que atraíram pessoas para cá foram a natureza e a questão da arte. Nós temos, pelo menos, indícios, não é certeza de que o Embu nasceu em 18 de julho de 1554. É que tem lá um fragmento de um documento que fala de um lugar chamado Boi, que é B-O-H-E-Y, Boi. E o nome de Embu mudou 30 vezes, é lindo, né? É uma coisa maluca. Você tem um nome? A CIS foi assistir um espetáculo nosso em São Paulo e convidou a gente para conhecer o Embu. Nós ficamos apaixonados. Era muita mata, tinha poucas casas no centro. Um desenvolvimento onde a cidade passou a ser aterros de lixões. O Valdonel, ele violou, violentou a nossa cidade. Alô! Alô, tem gente aí! O Valdonel, ele violou, violentou a nossa cidade.